Gabriel, olha aqui na minha cabeça Meu Deus do céu, o que é isso? É um robozinho que eu consegui sumonar aqui Primeiramente, salve, salve, galerinha do YouTube Salve, mais um episódio aqui, né, Gabriel? Exatamente E fala pra gente, quem que a gente vai matar hoje? Bom, hoje vamos ir na saga de matar o Criogen E se dá um tempinho, dá uma bizoiadinha na plantera É, exatamente, já preparei as duas arenas Então se a gente conseguir, a gente vai nos dois E eu já averiguei as duas e, meu amigo, haja tempo, viu? Rapaz, velho, vai ser uma batalha épica Porque o tamanho da arena, olha Vai ser na hora Se bem que eu lembrei a do Criogen, mas eu já tô ligado que vai até o espaço se pá Não, 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 ó, você tá enganado que a do Criogen é pequenininha, mano Ah, ô louco O Criogen é o que a gente mais precisa, porque ele joga tanta coisa Sabe por que ela é pequenininha? Ah Porque, mano, é detestável ficar naquele lugar Aquele lugar spawna muito mais bicho que a jungle, velho Eu achava que a jungle spawnava muito, mas o astral Nossa, que lugar horrível Exatamente, velho Não gosto, já vou adiantando aqui que eu não gosto Quero os minérios de lá, os bagulho que eu sei que vai ser bom pra gente Mas eu não gosto É, realmente, velho Mas, então, a gente tava aqui discutindo um pouquinho sobre as nossas próximas builds, né? Porque vai chegar uma hora em que a gente vai entrar na nossa data de validade e a gente vai conseguir matar ninguém É, então Então a gente só tava discutindo e só dando continuidade aqui Então, eu ia fazer a... A Tear of Raven É, Lágrimas do Céu, basicamente em inglês Nossa, o pior é que ela dá muito pouco dano, mas só que eu acho que ela deve espamar Tears of Heaven? Isso Porque eu preciso do raio de água que eu acho que temos Nossa, ela é a evolução do seu livro, não é? Isso, exatamente Mas, mano, o seu livro dá 89, base, o raio de água dá 25, junto os dois ele vai dar 50? É porque, é que você, mano, é que você não viu o que ele faz, velho É que você não viu o que ele faz Isso é diferencial, então Aham, então, tipo, é... A gente ainda não tem acesso, ó, só nesse score e alguma coisa, né? Sunlight Se a gente ver, eu consigo fazer, de boa, saca? O Sunlight? Isso, não, é esse core de Sunlight, hein? Não sei se você viu É... Core of Sunlight Como que é? Core? Ah, dá pra fazer! É que não, a gente tem que precisar de Ectoplasma Ah, pra... Ectoplasma é depois da plantera, a gente tem que voltar na masmorra, mano Ah, então, beleza Não, vai ser essencial matar a plantera já, velho Nossa, tem um Eterial Core aqui, caraca, o que ele faz? Ele dá... Máximo de mana, você vai precisar desses bagulhos, né? Ah, não sei Ele vai aumentar a sua mana em 50 É que eu tenho que ver, por causa que, como eu tô seguindo fielmente uma build, às vezes ele mostra umas coisas que eu não preciso Mas, ó, aqui tem o livro de Raio e a Ser Prisma, que eu já vou colocar no meu porquinho Ah, o livro de Raio, mano? Livros eu tenho aqui em cima... Acho que a parte mágica é aqui, ó Tem o livro Eldrick Tome e tem o Absal Tome Tem o livro das Caveiras Só, mano, não vou ter o livro de Raio Tá, então acho que eu vou ter que comprar o Tomo lá do... E a Ser Prisma? Ser Prisma eu sei quem a gente tem Ser Prisma tem um monte, peraí, deixa eu ver aqui Só me dropa 15 Porque o Raio, deixa eu até ver aqui O bagulho de Raio deve ser feito com... Aqui, ó É, com o Tomo do bagulho, eu preciso de uma vela d'água e uma folha d'água Você quer o Cia Prisma ou o Prisma Shard? É, Cia Prisma Cia Prisma? É por isso que, às vezes, eu... Eu acho que seria melhor... Eu sinto falta daquele... Daquele storage lá, mano Ah, eu preciso... Tá, eu preciso... Tá, eu preciso... Eu preciso de uma vela de platina Onde que eu faço? Eu vou fazer Cia Prisma aqui, que eu só tenho Prisma Shard, mano Beleza Quantos Cia Prisma você precisa? 15 só Aquele 15 só... Aí... Poxa, mano, tô nem tendo... Aquele Mano, eu tenho 14 aqui, velho Não, brincadeira Zueira, não, não, não Deu fazer... Não, não, não Tem de sobra aqui Pelo amor de Deus, já tava quase matando um aqui, velho Ô, velho, de novo, velho Pra quem não sabe, eu tô querendo fazer uma arma Que também ia me ajudar muito Antes do Plantera, mas eu acho que eu vou ter que fazer o Plantera sem ela Que ela precisa da sucata E, tipo, eu preciso só de uma sucata Então, tipo, eu tô com esse drama aí É, então... Esse sucata tá... Então, eu preciso dessa bola de cristal perto da água, velho Vou pegar ele aqui Tira ela, põe perto da água Tem água aqui embaixo, ó Tem um lugarzinho legal aqui na... Aham Cadê? Eu gosto desse lugar porque esse lugar tinha uma espada mágica, mano Ah, verdade! Eu vou deixar esse lugar aqui conservado Isso, deu, 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 deu Fiz a vela d'água Você tem folha d'água? Não, mano Nem faço ideia como faz pra fazer essa folha Antes de a gente matar a Plantera Eu ia encantar esse Quiver aqui É o Java pra... Ah, beleza Você não quer ir lá agora? Alma do Medo, eu preciso só de uma Alma da Força, eu preciso de uma E da Visão, eu preciso de uma E eu preciso do Rubi Rubi Tá aqui É Um Rubi E eu preciso de Arelite 6 É que eu tô aproveitando e já Deixando no meu baú do porquinho Pra caso... É, às vezes você fazer alguma coisa e acabar usando Ah, não, beleza É, se eu usar vai ser trash É Eu ia ter que ir atrás de mais Mano, eu acho que eu já vou fazer a nova armadura aqui de... O bom é que a minha armadura consagrada Ela dá, tipo, um hit que eu tomar e ele ignora Só que é de cloro... Ah, não sei, mano Ó, a folha d'água parece que é uma... É uma erva que cresce na chuva É? É Cresce... Ah, tá, tá Eu acho que eu sei o que é É uma plantinha É uma plantinha Eu tenho aqui no barril, ó No barril? Isso, nesse barrilzinho aqui eu guardo coisa, Gabriel Só que eu tenho só isso de folha d'água, mano É 3, eu preciso... É, é isso mesmo Acho que eu tropei 6 Ah, de boa Eu só preciso... Ah, então eu só preciso ir lá agora no... No vagabundo do mago, comprar o tomo e fazer o livro do raio Loja O tomo de feitiço Aí agora, onde que eu faço você? Tá Eu faço numa estante Tá Eu tenho que voltar pra você Deixa eu... Ah, já que você tá aí eu vou dar tudo pra mim Depois que eu pego o Pylon O Gá, agora eu sou um... Um NPC do The Sims Olha aqui, ó Tem uma folhinha na minha cabeça Meu Deus Deixei lá no meu canto mágico aqui, ó Das estantes Vale virar a bolante Ah, dá pra pôr... Você pôs a bola de cristal Aqui eu vou pôr tudo aí, mano Como você vai nesse canto direto Eu vou tirar esse clama aqui E vou pôr o... Aqui, ó Opa, valeu Agora esse aí é seu quarto Bom, você vai ver... Próxima vez que a gente for jogar Você já vai contemplar Grandes construções no meu mapa Porque além de fazer essas... Essas palhaçadas que você viu lá dentro da... Na arena Eu gosto de fazer construção Então eu vou construir Ah, não, de boa Ainda mais que pra conseguir o novo minério De cogumelita Eu vou precisar fazer o bioma de cogumelo na superfície Então eu vou ter que fazer um... Vou fazer... Pra você ter uma ideia Só pra você entender mais ou menos a minha ideia Eu vou fazer, mano Duas... Duas ilhas voadoras Uma vai ser de... Meu Deus Uma vai ser de cogumelo E a outra vai ser de gelo Porque a gente não tem um... Um lugar que dê pra teleportar seguro De gelo Então eu tenho que pôr dois NPC lá Pra pôr o pylon, tá ligado? Aham Aí conseguindo pôr o pylon A gente vai conseguir pra os biomas que a gente quiser Entendi Sim E por fim a gente vai... Aí eu vou fazer... Esse arco que é de valor e o... E as armas, né? Que... Aí a gente nem precisa da outra arma, sabe? Que eu vou tentar matar a plantera com essa... Com essa daqui mesmo Beleza, eu vou tentar matar a plantera também com o que eu tô aqui Porque, mano, eu tô com umas flechas muito boas Tô com flecha infernal e de clorofita Então, cara, eu só vou falar pra você, mano Come um pedaço desse bolo aqui, ó E me devolve ele que eu vou comer também Porque ele vai dar 30 minutos de buff pra gente, mano E ele dura pra sempre? Não, é 30 minutos de buff Não, o bolo? O bolo dura, não é consumível, não Caraca, que roubado muito Tipo, ele dá aqueles buff extremos lá Que você não precisa clicar em nada, tá ligado? Aham Mano, eu separei uma... Ó, fiz a Mega Shark agora Agora o bagulho vai tá como? Agora o bagulho vai tá monstro E aí, agora pra onde a gente vai? Pra eu ir, né? Mas a gente vai por um lugar alternativo Chega aí Cadê? Olha, minha esposa estava na janela Me esperando Olha esse cara, véi Querido, você vai morrer Vira homem, porra Vira homem, mochi Aqui, ó Aí você desce Esse lugar Caraca, você cai mais rápido que eu Ah, também? Também, ó Pode seguir agora de vagoneta Mano, você tem que fazer uma vagoneta dessa pra você Sabe o que eu ia falar, mano? Como eu passo mais tempo offline aqui no jogo Tipo, a gente podia definir Vagabundo É, tem esse B.O. aí A gente podia definir depois, mano Na hora de... Antes da gente desligar um pouquinho Tipo, se você quer que eu pegue algum item durante essas entradas que eu dou durante Semana de semana, mano? Ah, tá Não, mas de boa Por enquanto, tipo Por enquanto, os itens que eu Eu tenho que pegar Porque a sucata esquece A sucata esquece Porque a gente já vai mudar de arma já Né? E tal Eu precisava só da barra consagrada Né? Que aí você vai matar os mecânicos Né? Que é literalmente só boss E depois é a plantera Beleza Ô, Gás Você tem a espada Essa espada do... Essa aqui? Essa aí Eu tô com uma mais forte Que eu fiz com as barras consagradas Caso você queira Depois que eu farmar um pouco dos boss, ó Ela é mais forte, mano Ah, beleza Eu aceito Mas olha que vagabundo, velho O cara gastou todas as nossas barras consagradas Então, essa é a arena, Gás Já tem os buffs aqui Que a gente precisa Ah, não Tá bom Acho que dá pra tretar Pode invocar, então? Já? Pena que já tem um bicho de gelo aqui O bom é que ele dropa... Então mata a ideia Nossa, eu tô levando dano pra quê, velho? Ai, um bicho astral eu não vi, velho Mano, esse biome é horrível Ah, como que usa possuí mesmo, H? Ah, eu tô pronto Eu tô com pouca vida, mas... Mas nós é vida louca, tá ligado? Ah, morri É verdade? E aí